Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais um vlog para vocês. A gente vai mostrar para vocês como é voar com a TAP saindo aqui de Lisboa para São Paulo, Guarulhos. Quero lembrar que já tem um vídeo sobre o aeroporto aqui de Lisboa no nosso canal e o de Guarulhos também. Então nesse vídeo a gente vai mostrar só o voo, serviço de bordo e a parte do embarque aqui. Na descrição do vídeo tem o link de todos os nossos parceiros, onde você pode comprar chip de viagem, seguro obrigatório para viajar pela Europa, passagens aéreas e hospedagem, além de aluguel de carro. E aí 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 Chegamos, o voo foi esse serviço de bordo, as nossas refeições nós escolhemos antes no site da TAP, então a gente pediu refeição vegana e sem glúten, e aí ela é tanto a refeição, o almoço ou o jantar, e o café da manhã nesse mesmo padrão, estava muito bom, quem puder eu sugiro que faça esse tipo de escolha, porque vem uma refeição melhor do que a que é a padronizada, essa aeronave que a gente voou, que é o A339, é o Nel, que eles chamam, não é muito confortável, a reclinação é mínima da poltrona, o entretenimento de bordo é ok, não é excelente, e o que mais? Bom, nos banheiros, na ida, tinha escova de dente, descartável para utilizar, e os lencinhos umedecidos, e agora na volta só tinha lenço umedecido, não atrasou muito, tipo, atrasou uns 10 minutos, porque eles se enrolaram lá na hora de embarcar o pessoal, porque eles quiseram dar a prioridade do povo da executiva, até na hora de sair o ônibus, que era só para eles, e aí ficou faltando um passageiro da executiva para embarcar no ônibus, porque ele resolveu não chegar no portão de embarque na hora, e aí ninguém saiu porque a pessoa não estava lá, e aí só atrasou um pouco o embarque. O voo foi tranquilo, eles falaram que teve turbulência, mas eu não senti nada, você sentiu? Eu não senti nada. Muito bom. Obrigado por nos assistirem, nos acompanharem até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique em curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!